E eu não tenho culpa de ter defendido tanta gente. Primeiro que falou ali, o Darim, não tenho nenhum complemento. Quanto à Rosalina Santa Cruz, ela, realmente, eu fui advogada de alguns membros da família dela, não só seria se o Fernando fosse localizado, como acabei sendo de parte da família, inclusive dela. Mas eu queria chamar a atenção para um dado interessante, foi em relação ao... Olha, quem pode complementar algumas informações que foram dadas aqui da maior importância é um cidadão vivo que exerce uma função importante, que é o Geimão, o Jaime Valvides Cardoso. O Geimão, que é diretor de uma empresa muito importante aqui do governo e ligada a... Como é? Ligada a... Isso, área nuclear, acho que é nuclear, é isso aí. Outra coisa é o seguinte, o João Lucas, o Bayard estava falando aqui, eu vou dar um dado que talvez ajude muito, vocês estão no caminho, mas há algum dado importante. O João Lucas Alves, que também foi meu cliente, foi um valente cidadão, inteligente, preparado, firme, que não dizia nada. Daí, o ódio que tinham dele, onde ele passava, seja no DOI-COD, onde eu o visitava quase todo dia, tentando salvar a vida dele, porque eu sentia, mas onde ele estava finalmente preso era no SOPS. O SOPS era o DOPS Federal, que nessa época funcionava ali na Praça 15, aquela ali do lado, aquela praçazinha, onde funcionou a Polícia Federal um tempo, e ali era SOPS, com prisão do SOPS. Dali de dentro, eu tive, como tive de outros lugares também, informações reservadas de alguém que, lá de dentro, não concordando com a violência e a brutalidade, os assassinatos, às vezes nos davam informações anônimas. E eu recebi informação anônima quando o João Lucas foi levado, já em juízo, sob a jurisdição também do Oswaldo, do auditor Oswaldo, ele foi levado clandestinamente para Belo Horizonte, Delegacia de Roubos e Furtos, onde vocês, ou melhor, peço à Comissão Mineira para verificar, porque ali foi um centro de tortura e desaparecimento de pessoas. O João Lucas foi assassinado lá, muito antes do Herzog, e com as características piores do que o Herzog ainda. Pois bem, quando eu tive a informação secreta, é de que ele teria sido mandado para lá, para o delegado da Polícia Federal, chamado Joaquim Sena. Joaquim Sena mandou para ele ser morto, e ele já estava sob júdice. E lá, essa delegacia de Roubos e Furtos Belo Horizonte foi um centro de tortura e assassinato. Verifiquem com a comissão de lá, porque deve ter muita informação. Eu vi o processo dele, que eu exigi. Quando a família foi hoje, eu fui amanhã, pedi o processo do suicídio. Ele foi suicidado. Eu vi, verifiquei, como ele estava todo, até com unha arrancada, o corpo todo violado, como o Chael também, e teria sido se autopendurado pelas calças em um travessão mais baixo com ele. Quem conheceu, sabe, era um cara alto e forte. Jovem, alto e forte. Ele teria se suicidado puxando na horizontal, pela própria calça, e teria sido amarrada no corpo dele. O inquérito está lá. Eu vi o inquérito. Não tive coragem de mostrar para a velha mãe, que estava do lado. Mostrei para a irmã, para ver as fotos de como estava o corpo dele. Pois bem, Joaquim Sena, SOPS, DOPS Federal, e Delegacia de Roubos e Furtes, Belo Horizonte. Outra coisa que talvez ajude um pouquinho. Ela mencionou o Amilcar Lobo. O Amilcar Lobo tem hoje uma mulher viva, jovem, relativamente jovem, uma filha estudante na PUC. Creio que alguém aqui da comissão conheceu a viúva dele e a filha que estuda na PUC. Não me lembro do nome delas, mas deve ter aí na Comissão da Verdade. E elas deverão ter algumas informações importantes para dar. Quem descobriu primeiro é este Amilcar Lobo, que eu debati com ele a propósito da Inês Etienne da Casa da Morte de Petrópolis, debati com ele e a Inês, diretamente. Ele hoje, claro, já se foi, segundo dizem, mas a filha, a mãe e a mulher podem dar informações importantes, que é a rede que hoje, você sabe, que chega a atingir cerca de... Não é só Harry, Shibata e outros... São mais de 50 médicos que estão nessa teia de atestados falsos, torturas, etc. Esse próprio Amilcar Lobo, que foi mencionado hoje aqui, o Amilcar Lobo foi denunciado em primeiro lugar por uma canadense, que eu também defendi, olha, do Chile ao Canadá, um monte de países, eu tive que defender gente que estava aqui. E ela, a Tânia Charters, uma canadense que eu defendi aqui, ela foi a primeira a denunciá-lo por uma burrice dele, não vou descer a detalhe, que vai ser cansativo, mas vale a pena, registrando esses dados, para ver que podemos colaborar, e eu estou às ordens para ajudar, para a gente localizar esta rede, que é uma teia de aranhas tão grande, que eu vejo aqui quanta coisa eu li ali e vinculava um processo ou uma vítima também. Uma teia de aranhas, uma teia de piranhas, uma teia de assassinos, que se faria inveja a Hitler, Mussolini, Franco, Salazar, e a todos os nossos generais. de cinco estrelas. Desculpe. Nós temos que terminar, nós temos que terminar até cinco horas, mas seria desejável até que nós terminássemos antes de as pessoas que estão aqui saírem, ou seja, nós temos um pouco de objetividade agora nesse final. Há uma pergunta somente, e eu sugiro que depois, se não houver mais perguntas, que a gente dê a palavra por três minutos, não mais, a cada um dos participantes, para uma saudação final, e que nós encerremos aqui os nossos trabalhos. Para que as pessoas... Pode vir, Paulo César. Sou Paulo César Azevedo Ribeiro, também fui militante da VAR Palmares, e estive preso no DOI-COD, e depois, em vários quartéis da Vila Militar, e depois contraí uma tuberculose, e passei sete meses, mais ou menos, no HCE, entre mais ou menos junho e julho de 1971, e janeiro de 1972. De maneira que eu tenho como sugestão, já que lá estiveram vários presos políticos, que o pavilhão dos presos seja objeto de uma inspeção, como nós fizemos ontem na Polícia Militar, no antigo prédio da Polícia, do Exército, quero dizer, da Vila Militar. E que as pessoas que, como o médico, que de manhã fez o depoimento, que todos fossem interrogados sobre isso, como é que tratavam os presos do pavilhão, porque o pavilhão era apenas um lugar de guarda, de soldados, cabos, sargentos, suboficiais, que ficavam em uma ala e, em frente a essa ala, ficavam os presos políticos. Então, Francisco Calmon, o Faial, várias pessoas ficaram ali. E eu soube também que a Fátima, da chacina de Quintino, e o Camacho, do PCBR, também tiveram presos nesse mesmo pavilhão. Então, é fundamental ter a planta do HCE e ter também os prontuários médicos de todos aqueles que lá estiveram, sendo tratados de ferimentos, de doenças ou de sequelas advindas da tortura e dos maus tratos sofridos nas dependências militares. Acho que isso é uma coisa fundamental. E vai nos ajudar a fazer uma reconstituição, desde 1968, 1969, até mesmo antes, das prisões e das modificações feitas nos diversos lugares e da utilização de outros lugares como lugar de instrumentos de utilização para tortura e para assassinato. Antes de passar a palavra a vocês, eu queria dar a palavra, que não ficou muito claro, que o Jacques Dornela, que está aqui conosco, falaria como depoimento. Porque, na verdade, apesar de ele ter tido um irmão que passou pela vila militar, que foi ali torturado e tudo isso, não tem a ver com o objeto mesmo dessa audiência, que se centrou para dar uma objetividade de se tornar compreensível, inclusive para a mídia, e se tornar mais fácil de entrar no relatório nosso como uma questão específica, foi centrado nessas duas mortes, que são mortes sempre, são amostrais, no sentido de que nós não conseguiremos examinar todas as mortes, mas acho que nós pudermos entrar em mais detalhes, como foi o caso do Chael, como foi o caso do Severino, que nós temos documentos e depoimentos que dão uma... elucidam essas mortes e tivemos depoimentos também orais aqui. Então, a nossa audiência hoje não tinha o foco nisso, mas damos a palavra ao Dornelas para ele falar, antes de passar a palavra para vocês. Está bem? Muito obrigado, Rosa. Bem, companheiros, a minha fala, na verdade, tem a ver com a colocação da Rosalina Santa Cruz, que foi muito contundente. E eu sou militar, era sargento ativista em favor das reformas de base e das liberdades democráticas no Brasil. Era um ativo militante como sargento do Exército, dentro do Exército. Nós tínhamos uma organização que era ligada ao companheiro Luiz Carlos Prestes. Nós avisamos ao general Assis Brasil, que era o chefe da Casa Militar do Jango, que o golpe estava sendo preparado. Eu mesmo fui preso em 63, em meados, agosto, julho e agosto, de 63, na Paraíba, no 15º Regimento de Infantaria, comandado pelo tenente-coronel Ednardo Dávila Melo, que virou general, comandante do 2º Exército, quando foram mortos Vladimir Herzog e Manuel Velfilho. Nós tínhamos uma organização. Nós fomos falar com o Juscelino Kubitschek, inclusive, que não aceitou a nossa colocação, que o golpe estava sendo preparado. Nós fomos falar, inclusive, com o camarada Prestes, pessoalmente. E ele ficou mais preocupado com a nossa posição do que praticamos com o golpe em andamento. Talvez, ele não disse isso claramente, mas achando que nós poderíamos partir para uma quartelada. Não era a nossa intenção, nunca foi. E no derradeiro momento, nós fomos falar com o general Oromar Osório, na Vila Militar, para resistir ao golpe. A nossa posição é de resistência. eu mesmo, encontrando com o Oswaldo Pacheco e o Hércules Corrêa, principalmente com o Hércules Corrêa, eu entreguei, peguei do meu carro uma metralhadora otômica carregada e entreguei para ele. E ele se negou. Não, camarada, o presidente não quer, não vai ter resistência, não sei o quê. Foi a maior decepção da minha vida. Eu vi aquele companheiro, o Hércules Corrêa, fazendo os discursos mais contundentes e na hora H ele se acovarda. É essa coisa que tem que ser vista. Na verdade, quem assume um poder na República, de presidente principalmente, não tem direito de renunciar, não tem direito de se afastar, tem que combater, ainda que isso lhe custe a vida. Porque o juramento que nós fazemos como militar, e eu sou agora capitão reformado do Exército, mas me considero ainda um sargento combatente. O juramento que nós fazemos é para defender a pátria e as autoridades constituídas, a lei e a orde, a Constituição da República. É isso que o militar, o compromisso dele é esse. Ele não pode se vender por meia dúzia de dólares e foram vendidos. Os oficiais generais são os principais culpados dessa repressão. Na ponta da linha, você arrebanha torturadores de todo tipo. E agora estamos atrás de pegar a raia miúda, quando, na verdade, a nossa Constituição manda fazer uma auditoria do endividamento e o governo não cumpre. Nenhum governo cumpriu. Desde 89, quando vencia o prazo naquela ocasião, não se cumpre a auditoria da dívida, do endividamento que é o principal responsável pela situação de violência em nosso país. Das mortes às milhares de mortes até talvez bilhões de mortes se fizer o cálculo exato. Então, você não pode se negar a cumprir aquilo que você jurou. É por isso que eu digo para vocês, é preciso que se a gente mude a política econômica que a ditadura implantou e que está vigente até hoje. O caso do meu irmão, ele foi preso e torturado na PE da Vila porque estava sentado no banco da praça de fronte à Escola Rosa da Fonseca, que é colada à companhia de PE do Exército. Em 69, o Jorge Tavares, o advogado Jorge Tavares, fez a defesa dele gratuitamente. Ele era aluno do colégio militar, era monitor de turma, possuía estrelas de prata, hoje é morto, faleceu. Então, lá ele foi, entrou numa roda e foi torturado violentamente. Nessa defesa, o Superior Tribunal Militar aqui, do Largo, aqui pertinho, aqui do Campo de Santana, que funcionava aqui, absorveu o Luiz Carlos, meu irmão, por unanimidade. Quando a viúva faz o requerimento para a Comissão de Anistia e cita esse fato, o tribunal que está em Brasília diz que ele desacatou a autoridade militar, tomou a posição contrária ao que foi julgado pelo próprio tribunal durante a ditadura mais violenta que começou em 69 e seguiu para 70 e 71. Foi o período mais violento, mais obscuro da história desse golpe militar. E permanece, permanece na política econômica, permanece porque o governo não cumpre o que a Constituição determinou, que é o artigo... Companheiro, eu vou lhe pedir para finalizar... Vou encerrar. O artigo 26, eu estou citando o artigo 26 do ADCT, do ato das disposições constitucionais transitórias que ninguém respeita. O Congresso tinha que se reunir e quem tem que convocar isso é o presidente do Senado, atualmente, é Renan Calheiros e que não o faz. Enquanto isso, vai acontecendo pedrinhas, vai acontecendo massacres, vai acontecendo violência e nós temos que registrar essas coisas. Nesse momento, eu me ativo exatamente o que a Rosalina Santa Cruz colocou. Nesse momento, a brutalidade da não resistência, do acobardamento das autoridades principais na defesa do regime democrático é a grande responsável por que nós passamos. Era esse o depoimento. Muito obrigado. 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 Bom, então, eu queria passar a palavra agora. Não há outras observações, outras perguntas. Eu queria passar a palavra a cada um de vocês, embora cada um tenha sido muito expressivo e eloquente, mas para nos deixar aqui uma saudação, a indicação de uma expectativa, talvez, em relação a esses depoimentos mesmo para a comissão. Então, passo a palavra a vocês aí. Bom, Antônio Roberto Espinoza, eu acredito que o que foi dito aqui, especificamente, em relação à polícia do Exército, que aconteceu na primeira companhia de polícia do Exército, as mortes do Chaer e do Severino Viana Colom, e as torturas sofridas pela Maria Auxiliadora, já são dados suficientes. O que eu queria dizer só é o seguinte, nós falamos de fatos que ocorreram há 45 anos, faz quase meio século. Disso, você pode extrair duas conclusões. a primeira é que o Brasil tem pressa, ele precisa da verdade urgente, da certa verdade urgente. Não se trata de fazer um ajuste de contas com o passado, mas é de clarear como cada cidadão brasileiro desapareceu, foi morto, em que condições, tem um compromisso com a verdade, porque onde não há verdade, há mentira. E qualquer situação que se sustente, que se estribe sobre a mentira, não é sustentável. Então, essa é a primeira conclusão, nós temos pressa disso, as futuras gerações têm pressa. A segunda, nós também temos calma, estamos esperando 45 anos, podemos esperar um pouco mais e aprendemos o seguinte, cada coisa é feita a seu tempo. Pode ser que a Comissão da Verdade não consiga esgotar os fatos no prazo que tem, pode ser que ela não termine, mas já vai ser um avanço significativo, que nós vimos hoje aqui, eu acho que é uma demonstração disso. É um passo que se dá. claro que às vezes se misturam duas discussões, é a questão da punição, a questão do julgamento dos culpados pelos crimes e a apuração da verdade. Eu diria o seguinte, vamos dar um passo de cada vez. O que se trata agora é de esclarecer a verdade. O futuro pertence ao futuro. O que nós faremos com a verdade em mãos será discutido depois, no momento seguinte. Nesse momento, acho que não cabem desvios. É concentrar na apuração dos fatos. Depois se vê. É isso que eu queria dizer, as duas lições que a gente pode extrair a partir disso. a ordem decidem vocês. Vocês fazem o silvio. A ordem anterior. A ordem anterior. eu quero começar agradecendo em nome da Rede Brasil Memória Verdade e Justiça o esforço da Comissão Nacional e da Comissão da Verdade do Rio nessa diligência à PE e na audiência de hoje. havia uma preocupação grande em que a PE da Vila Militar passasse despercebida do que foi. Daí veio a sugestão. a cada diligência e a cada audiência pública a gente percebe que a gente comete erros, acertos e vai aprimorando porque ainda temos aí esse ano todo para percorrer e fundamentalmente os demais porque os demais é que a sociedade que está acompanhando não como gostaria provavelmente porque a mídia corporativa não ajuda tanto mas ela está acompanhando a gente tem ido a todos os lugares mas com a divulgação do relatório com esse relatório indo para as universidades indo para as escolas indo para os sindicatos indo para todos os lugares nós temos absoluta convicção de que o Brasil através da sociedade vai demandar pela justiça que todos nós esperamos porque o Brasil necessita que é a criminalização dos agentes que é a própria criminalização da ditadura quer dizer o Estado Democrático de Direito tem que dizer ditadura jamais porque toda a ditadura no Brasil acabou e deu origem à democracia mas trazendo em seu ventre os entulhos da ditadura anterior e é isso que eu preciso dizer daqui por diante esse Brasil Democrático não quer entulho nenhum entre eles não quer por exemplo uma PM militarizada não quer uma justiça militar e por aí a gente vai mas não declinar muita coisa eu quero eu quero dizer algo que eu sempre tive vontade e como aqui é pré-história eu devo dizer eu não fui sequestrado por mérito deles eu fui sequestrado por incompetência minha porque eu vi que estava cercado o meu aparelho mas como tinha uma companheira que era preciosa que trazia muitas informações do Colina do Minas eu resolvi achar que eu era mais capaz do que na verdade demonstrar e fui tentar com a outra companheira retirar ela do aparelho então foi incompetência minha e não competência dos órgãos de repressão queria dizer também o seguinte que cabe a Comissão Nacional da Verdade que é uma comissão de Estado que é uma comissão de Estado conversar com o Ministério da Defesa porque ele tem obrigação de ajudar ajudar muito nessa lida por exemplo nós falamos em 12 agentes no período de 69 a 70 tem que ter registro desses agentes e é possível e obrigação do Ministério da Defesa ajustar assim como ontem toda obra de engenharia a gente sabe que tem que ter um histórico não é assim mesmo no ambiente territorial privado tem que ter história então é possível chegar através desses registros enfim dizer o seguinte nós visitamos o passado não é fácil não é fácil por mais tranquilidade que a gente mostre nós vamos temos uma capacidade maior de racionalizar felizmente a companheira estava aqui que coloca com muita emoção como se estivesse vivendo nesse momento que viveu antes felizmente parabéns Rosalina e você falou algo que eu ampassando a lei que é a coisa terrível que você também viveu companheiro Espinosa que é você ter a sua companheira presa também ou ter mais de um companheiro onde o contraditório joga e você fica muitas vezes sem saber como caminhar e às vezes por uma informação de vírgula acaba comprometendo outro companheiro ou sendo comprometido só que isso aí significa serviço significa tortura significa até o assassinato dos nossos companheiros eu espero que muitos que estão aqui que foram militantes que continuam sendo militantes que tenham essa causa memória verdade e justiça como uma causa estratégica porque uma vez ela sendo vitoriosa ela sendo bem sucedida nós estaremos estabelecendo um marco na democracia brasileira esse marco é fundamental para a gente chegar a construir uma democracia universalizada que eu posso dizer que todas as organizações revolucionárias que combateram a ditadura tinha algo em comum querer uma democracia universalizada democracia em todo plano social político e econômico muito obrigado então eu acho que nós agora é o momento da memória da verdade e da justiça acho que a gente não pode ser tapista dizer que a justiça vai vir depois que esse é o momento eu acho que o momento é hoje é agora e temos que que ter vontade a política para fazer isso eu acho que quando a comissão da verdade começou ela começou frágil ela começou muito fraca porque não tínhamos realmente um respaldo da sociedade mas o que vem mostrando é que a gente tem crescido como cresceu na época o movimento de amnistia hoje a gente tem comissão da verdade no país inteiro a gente tem movimento de direito no país inteiro e a gente tem que associar o fim do arcabouço da ditadura militar com o hoje com o hoje porque se tivéssemos nós já combatido o arcabouço nós não teríamos um país que hoje nesse momento retoma a lei de segurança nacional para punir e para reprimir o nosso povo eu acho que a gente tem que dizer nós não éramos um grupo nem estamos nem estamos exigindo só justiça para as nossas feridas para os nossos crimes que cometeram de lesão mandada naquela época são os crimes que continuam sendo sendo perpetrados até hoje nós não podemos ter vivido o que vivemos e calarmos diante da matança do pau de arara que continua existindo em cada em muitas das delegacias brasileiras nós não queremos lei de segurança nacional de justiça social mas não 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 podemos não podemos abrir mão da justiça agora agora cenas como a de hoje daquele senhor que aqui vem e que sabemos que mentiu que sabemos que não estava sozinho ele não estava falando que aquele documento é comissão da verdade esse documento é uma mentira esse senhor velhinho todo frágil ele representa uma força muito poderosa ele aqui se apresenta como um coelhinho ele é um lobo um tigre ele tem muita força atrás dele tem a força daquele quartel que lá fomos ontem onde eu nem conhecia aquela vila lamentável porque sempre estive lá desculpem encapuçada lá o que eu me lembro de lá é uma sala de 15 metros quadrados e a repressão e a opressão nem banho de sol a gente tinha porque não podia nem ver aquela vila e aqueles senhores aí nos tratando bem e fingindo de cordeiro de bonzinhos de protetores da pátria nós não podemos aceitar isso nós não podemos aceitar nós temos que ter força política as forças progressistas desse país os homens e mulheres de dignidade tem que exigir justiça tem não é para a gente não é para as nossas malas nem para as nossas dores é para o povo brasileiro tem justiça as minhas últimas palavras são de saudação aos últimos governos brasileiros que resistindo às pressões que nós já conhecemos de forças conservadoras que não querem permitir o desvendamento de fatos históricos de atentados importantes aos direitos humanos no Brasil instituíram a comissão da verdade as comissões estaduais da verdade na tentativa de chegar à verdade dos fatos num primeiro nível e num segundo poder responsabilizar aqueles que perpetraram esses atentados na iniciativa que nós devemos saudar como fundamental embora dentro do tempo brasileiro do tempo institucional brasileiro que é próprio que é lento muito mais lento do que os nossos países vizinhos que já nos deram exemplos magníficos em matéria de desvendamento do passado recente tombamento de instalações que foram um centro de tortura acredito que a argentina onde foram mortos exterminados mais de 30 mil combatentes pela liberdade pela justiça social nos deu o grande os grandes principais exemplos generais que permanecem até hoje atrás das grades e vão permanecer por muito tempo ainda purgando os crimes que cometeram contra a democracia e o estado democrático de direito são exemplos importantes dentro do tempo deles dentro do tempo de suas sociedades nós estamos dentro do nosso tempo avançando no nosso processo eu espero que a comissão nacional da verdade não tenha a pretensão de um relatório absolutamente exaustivo que seria impensável dada a grande quantidade de atentados dada a complexidade dos fatos não dada as pressões que se exercem sobre ela mas dada a complexidade mesmo dos fatos sobre os quais ela se debruça e saiba colocar em tempo hábil um ponto final aos seus trabalhos para que possa se abrir um novo ciclo uma nova etapa nesse processo incansável e interminável que é da recuperação da verdade histórica e da justiça no Brasil uma vez mais o último mas espero não seja um depoimento menos importante eu queria mais uma vez afirmar que concordo com todas as colocações que me antecederam há muito pouco a acrescentar a isso a tudo que foi feito a esse esforço e parabenizar mais uma vez a comissão da verdade esperando que a comissão de anistia se inspire na comissão da verdade porque até onde eu sei os procedimentos lá não são bem esses eu fui 25 anos acompanhado pelo SNI de 64 a 89 em plena democracia ainda me seguiam e meu processo na comissão de anistia bom porque eu recorri à anistia aquele famoso digamos assim aquela proclamação de Stanilao Ponte Preta se não nos ocupletamos todos restaure essa moralidade então se muitos pediram eu também segui o caminho e a pessoa que foi analisar o meu processo simplesmente não leu não leu ele então é importante que no meu entender que essa comissão de anistia de alguma forma se inspire no trabalho minucioso detalhado exaustivo que a comissão da verdade está fazendo é só obrigado eu queria dar um minuto eu estou 30 segundos a cada um dos nossos representantes aqui das comissões e depois 30 segundos para mim mas primeiro Rosa eu queria saudar a você na condução da comissão nessa sessão a todos os presentes dizer que a sociedade pernambucana ela se faz presente na comissão da verdade no sentido desse legado de investigação das graças de violações de direitos humanos então agradeço a todos lembro que no dia 21 de fevereiro estaremos todos aqui a comissão estadual do rio está organizando junto conosco a comissão nacional da verdade um ato nacional sobre o desaparecimento de fernando santa cruz eduardo coliê será na uab do rio esse ato para nós tem um papel importante e também nós vamos enfim participar de todas as atividades o qual haja pernambucanos inseridos que nesse caso é josé lucas como foi citado colou que são pernambucanos então agradeço a oportunidade espero que possamos enquanto sociedades até porque nós somos todos brasileiros possamos contribuir para o fortalecimento da democracia muito obrigado acho quase todos aqui que compuseram essa mesa as testemunhas nós aliás como foi muito bem dito aqui os que combateram a ditadura não se vergonham do que fizeram muito pelo contrário mostra a sua cara sempre mostraram a sua cara fazem questão de virem contar as suas histórias de sublinharem as suas trajetórias e os valentões que torturaram mataram desapareceram esses se escondem como ratos esses não aparecem esses quando vem não abre a boca se escudam numa garantia da democracia que eles negaram aos seus aos seus as suas vítimas então esses são alguns dos obstáculos que nós que as comissões da verdade enfrentam aqui em nosso país obviamente se houvesse a determinação do Estado brasileiro determinação aos chefes militares no sentido de dizer onde foram enterrados os desaparecidos dizer o que aconteceu dizer como aconteceu eu me sinto envergonhado quando eu vejo estou diante de um argentino ou de um chileno e quando me indagam se algum torturador brasileiro já foi punido eu tenho que responder nenhum e sem ter a certeza de que um dia os serão agora de qualquer maneira nós estarmos aqui realizando essa outras audiências que já realizamos outras que ainda realizaremos tentando pelo menos consolidar uma uma narrativa que preste conta da sociedade brasileira sobre esse legado maldito da ditadura eu acho que esse vai ser o papel que vamos desempenhar até o final dos trabalhos da comissão nacional dos trabalhos da comissão das comissões estaduais aqui no Brasil e no mais vamos continuar a nossa luta vamos continuar a nossa persistência foi para isso que nós fomos nomeados então não nos cabe aqui chorar mas sim trabalhar muito obrigado até a próxima eu queria agradecer a todos os participantes dar um abraço em cada um eu não consigo em geral expressar a afetividade e o reconhecimento pela solidariedade que eu sinto em todos vocês a todo momento toda uma vontade muito grande de contribuir e de colaborar que as vezes a gente até nem consegue responder nem consegue encaixar mas que nós precisamos e quero dizer exatamente que nós só vamos crescer só podemos crescer e temos crescido e temos melhorado por causa do impulso por causa do empurrão por causa da crítica por causa e no fim da imensa colaboração que vocês todos estão dando que esse grupo muito particularmente porque estamos tratando hoje da audiência desse grupo que o calmou muito particularmente com milhares com dezenas de e-mails e perguntando isso e aquilo e mais isso e como será no dia seguinte e o que faremos depois é assim que nós temos que continuar nós temos que fazer isso compreendendo que nós estamos avançando compreendendo que nós estamos do lado vitorioso compreendendo quando quando foi feito aqui o nosso primeiro depoimento nós vimos quem eram os comandantes dessa VAR e onde andam eles então nós desse ponto de vista e também do ponto de vista de que a comissão da verdade também que começou uma comissão recolhida voltada para si própria olhando para o seu umbigo pela própria participação da sociedade pela participação dos militantes mudou a postura e mudará bem mais me ouçam me ouçam me ouçam e vejam como será discutido esse relatório que nós estamos fazendo eu digo a vocês vocês se surpreenderão tá um grande abraço para todo mundo e até breve